Oi gente, bom dia! Grande beijo pra você que acompanha nesta quarta-feira, nesta quarta-feira maravilhosa aqui o programa da comunidade, são 11 horas em ponto, 11 horas em ponto, então seja bem-vindo, seja bem-vindo aqui ao programa da comunidade, que começa nesse ritmo bem animado, Márcia Lasma hoje, viu gente? A Márcia está de folga, está relaxando lá na sua casa, na sua piscina, daqui a pouco ela vai mandar um áudio, ou uma foto, ou um vídeo pra gente, saber como é que ela está assistindo o programa de hoje. E você daí de casa, como é que você está acompanhando o programa da comunidade de hoje, desta quarta-feira? Manda pra gente aí uma foto para o nosso WhatsApp, 991-5379-59, é o telefone do nosso WhatsApp, pra você participar junto com a gente, a gente quer saber o que você está fazendo nesse feriado, tá bom? A gente quer conversar com você, quer ter essa interação com você daí de casa, que acompanha sempre aqui o nosso programa. 11 horas em Manaus, beijo aí pra zona norte, pra zona leste, pra zona sul, pra zona centro-oeste, pra todas as zonas de Manaus que acompanha, pras cidades, os municípios aqui, aqui próximos a Manaus também, que estão acompanhando o programa da comunidade. Alô, Parintins! Beijo aí, Itadeu de Souza, toda a turma de Parintins, que estão acompanhando também, nesta quarta-feira aqui, o programa da comunidade, ó. Hoje, em especial, dia das crianças. Me acompanha aqui, Maurílio, me acompanha aqui devagar aqui, sem desfocar. Eu vou pegar o microfone aqui, porque é o seguinte, olha como mudou a musiquinha, né? Isso aí não é nem música de criança. Ó, deixa eu passar pra cá e vou conversar aqui com o nosso cínegafista, o Carlinhos. Deixa eu posicionar aqui, bem aqui, pra não ficar ruim aqui. Vai lá, Maurílio, tenta enquadrar a gente aqui, Carlinhos. Essa época, brincadeira do dia das crianças, qual foi as brincadeiras que você pode lembrar pra gente que você brincou junto com os vizinhos, primos e irmãos? Pula-corda, né? Barra-bandeira, queimada. Queimada legal, né? Garrafão. Qual é que era o garrafão? Garrafão, a gente... Tinha uma garrafa de plástico, pode ser uma garrafa de pet, geralmente era aquela de que boa, né? Exatamente, né? Aquela garrafa verde de que boa, olha o tempo. Então, assim, é brincadeira, né? Sete peclados, né? O Sete peclados, qual era? Era de fazer os buraquinhos, né? Aí, jogava bola, o Nick Caís era o cara que ia passar os outros pros outros. E aí, tinha umas outras brincadeiras mais modernas, que é aquela com taco, que a pessoa vai batendo com o taquinho, né? Eu não lembro o nome do seu, são várias brincadeiras. Tinha bolinha de bui. Qual é o meu nome, Nick? É. Tacobol, tacobol. Carrinho de rolimão, né? Que é o patinete, né? Canga-pé, que hoje ninguém vê mais, né? Canga-pé, Carlinhos, boa, essa foi boa. A cordeira de pinhão, que nós rolaram a cordeira. Já furou muito o pé com o canga-pé? Ah, pá, a gente brincai muito, né? É uma vez do Tibi Só. E quando a gente, a gente que vem de uma família, eu pelo menos venho de uma família que a minha mãe não tinha condição de dar um carro de brinquedo, né? Nessas épocas especial, né? Nesses brinquedos aí alternativos, né? Isso, aí o que a gente não fazia? Lata de leite furava, né? Fazia amassadeira. Isso. A lata de conserva fazia o trator, né? E olha que tinha um tratorzinho que você botava a perna manca cortada, né? Botava umas pecinhas assim de madeira, colocava a linha na lata de conserva que já estava vazia, né? Aí você conseguia manobrar e a latinha fazia esse movimento, né? Era brincadeiras que a gente se divertia com alegria. E interagia com as outras crianças, né? Exatamente. Era uma brincadeira saudável. Era uma brincadeira que a gente não pensava em droga, não pensava de botar álcool na nossa boca, né? Nem um cigarro também. Porque era uma brincadeira de criança que nós queríamos ser criança. E como existe, a gente torna uns adultos, hoje eu tenho 43 anos, mas existe dentro de nós uma criança ainda, né? Por quê? Porque nós estamos relembrando as coisas boas. Ah, é o passado, mas é um passado sadio que devia voltar para as crianças de hoje, no futuro e no presente. Viva as crianças, Cardinhos! Viva as crianças! Beijinho bodói para as crianças! Hoje também, nossa senhora é parecida. Beijo também para ela. Exatamente. Hoje é o dia de nossa senhora é parecida, aquela que foi encontrada por aqueles três pescadores no rio, né? Então, para você, nossa senhora, um feliz para a senhora e um parabéns para a senhora, porque é aniversário da senhora também. Beijo bodói para ela também. Beijo bodói. Solta um beijo bodói! Valeu, Cardinho, bom trabalho. Ah, vou mandar um beijo para o Eduardo Afro, que ele faz aniversário no dia das crianças. Estava aguardando essa informação, falei, pô, mas tudo bem, parabéns. Não, mas dá parabéns para ele também, você pode. Parabéns para você, viu, Eduardo Afro? Feliz aniversário, muita felicidade. Pode se encharcar em bombom, em guloseimas, em pirulhito, em pipoca doce. Ah, valeu, Cardinho. Valeu, valeu, bom trabalho. Luana, quer mandar beijinho aí para os sobrinhos? Quem são? Eu quero mandar um beijo para o Guilherme Lima. Guilherme Lima, né, que é meu sobrinho, que tem oito anos, Guilherme Lima. Guilherme Lima. E o Gustavo, eles estão todos em casa hoje, nesse dia das crianças, e também dia de Nossa Senhora, Gustavo Lima, tem dez anos. Homem de cantor, né? Isso, e a gente quer aproveitar para falar para as crianças que elas possam viver mais esse tempo de criança, né, porque na nossa época, como o Cardinho falou, a gente vivia mais, a gente fazia, tinha aquelas brincadeiras, né, tinha um bom, conversava mais. Mas hoje, com as tecnologias, as crianças pouco se interagem entre si, né? Verdade, verdade. E eles estão perdendo aí essa cultura. Faz o seguinte, manda um recadinho para eles, você pode mandar a foto deles aí para a gente colocar aqui no programa? Então tá, então manda a foto e depois eu dou outro recadinho, tá bom? Ah, eu quero também parabenizar meu amigo Eduardo, dois fora, né? Eita, todo mundo parabenizando. Ele que é a nossa eterna criança, aqui da redação, né, que já chega com os bombons, com os doces, né, que hoje eu acho que ele vai se esbaldar de doces, né? Aí a gente tá falando aqui que esse dia foi praticamente feito para ele, né, que também é um crianção aqui. Por isso mesmo, nossa eterna criança. Deve estar com os pés em cima da mesa. Parabéns, Dudu, que Nossa Senhora lhe cubra de muitas bênçãos nesse dia, né? Olha que legal. Boa trabalho aí, Luana. Obrigada. João, qual o nome do sobrinho? Luiz Gustavos e o Bernardo, o sobrinho do João, que tá aqui, ó, trabalhando aqui, viu, gente? Ó, é o seguinte, ó, pra falar em criança, claro que nós não podíamos ficar de fora aqui, ó, aliás, o bolo da vovó Tereza não podia ficar de fora, é, do bolo de hoje, do presente de hoje, do agora premiado. Essa torta aqui de chocolate, né? Som de volta, é, Ingrid? De brigadeiro, uma torta de brigadeiro. E olha só como é que o pessoal lá do bolo da vovó Tereza prepararam, né, aqui, ó, todo ornamentado aqui, com tudo que a criança gosta. Tem marshmallow, tem outras estrelinhas aqui, todo coloridinho aqui, pra você daí de casa, que está assistindo o programa de hoje. Então, você vai aí participar do nosso agora premiado de hoje, através dos nossos telefones, olha aí, 3307-3951 ou 3307-3952. Esse bolo, essa torta aqui é especial para o dia das crianças, pra você, criança, que está acompanhando aqui o programa de hoje. Então, ó, beijo pra dona Verônica, beijo pro seu salustiano, pra toda a equipe aí, do bolo da vovó Tereza, lembrando que o bolo da vovó Tereza tem em dois lugares aqui em Manaus, tem aqui no Parque das Laranjeiras e no Parque 10. Então, ligue aí pro bolo da vovó Tereza pra você encomendar essas delícias que você só encontra aqui no bolo da vovó Tereza. Está aqui o telefone, ó, 994-267-161 ou 98272-2639. Liga lá pro bolo da vovó Tereza que você vai encontrar essas delícias lá. E hoje, o nosso agora premiado especial dia das crianças, está aqui, ó, essa torta de sonho de falta, de chocolate, todo enfeitado aqui, aposto que você vai gostar mesmo, viu? Vamos lá, são 11h07, vamos pro meio, vamos pro meio. Olha, é o seguinte, ó, só, são 11h07, aqui na tela, o que tem aqui? Olha, o nosso maior... O grupo Hananebs aqui oferecendo, desejando a todas as crianças, né? É, pra esse dia, pra esse dia que comemora aí o Dia das Crianças aqui no Brasil, né? O nosso maior superpoder sempre será a imaginação. Feliz Dia das Crianças! Oferecimento aqui, ó, homenagem aí do todo o grupo Hananebs de Comunicação. Tem ali o Jornal em Tempo, o Jornal Agora Impresso, SBT Manaus, TV em Tempo, né? Todos ali, todas as empresas que pertencem ao grupo Hananebs de Comunicação, desejando a todas as crianças, seja uma criança feliz, né? Eterna criança, todos aqui que tiveram boas infâncias, como lembrou aí o Carlinhos. Então, consegue lembrar com recordações saudosas, dessas brincadeiras saudáveis. Bom, pessoal, é o seguinte, são 11h08 e hoje tem destaque aqui no Agora, viu? Você que tá acompanhando o programa de hoje, fique ligado aí nos destaques do programa pra você conferir as notícias. E você vai ver notícia de polícia aqui no programa ainda hoje. A polícia prende 7 pessoas por tráfico de drogas, lá no Viver Melhor 2. Entre os presos está mãe e filho, que segundo a polícia, comandavam esse tráfico de drogas nessa região. A gente vai trazer os destaques pra você aqui no programa. Vamos falar também que a agência bancária, lá em Novo Aripuanã, né? No Rio Madeira, é roubada por 3 homens armados de pistola. Levaram quase 1 milhão de reais, levaram armas, os pertences dos clientes. Foi um roubo lá no município de Novo Aripuanã. A gente vai falar também de vazante. Ó, a vazante dos rios traz prejuízo para dezenas de famílias. Aqui em Manaus, lá no Lago da Colônia Antônio Aleixo. Olha só como é que o Lago da Colônia Antônio Aleixo, né? Na zona leste de Manaus, está vivendo esse momento de baixa do rio, da vazante. Olha os flutuantes, as casas todas abandonadas. E ainda tem pessoas que estão morando nessas casas aí. Precisam morar, né? Não tem local pra onde ir. Precisam conviver com essa dificuldade que acontece todos os dias, todos os anos. É uma situação peculiar aqui da nossa região e, segundo os órgãos responsáveis da medição, né? O CPRM, está dizendo que pode acontecer de uma vazante recorde esse ano. Então, as pessoas que moram nas beiras dos rios, moram nos flutuantes, se preparem aí pra essa vazante que ainda continua descendo, o rio continua descendo. A gente vai falar também que, nas vésperas dos dias das crianças, muita gente foi às compras, mas para os lojistas, infelizmente, a quantidade de pessoas que foram às compras não vai conseguir tirar do vermelho as lojas, né? A crise tão forte e a quantidade de pessoas que estão procurando aí as lojas pra comprar o prédio das crianças e ainda continua em queda as vendas. E olha, muita gente trocando aí, em vez de comprar os brinquedos, trocam pelas roupas, né? Optam pelas roupas pra presentear as crianças. A gente vai falar também que, neste dia 12 de outubro, que é comemorado a Padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida, os fiéis comemoram esse dia da Padroeira do Brasil com um festejo tradicional. Desde cedo, aí na Igreja de Aparecida, que fica aqui no Bar de Aparecida, a área central de Manaus, os fiéis participam de missas, de novenas, né? Um festejo tradicional que envolve essa santa, que é considerada a Padroeira do Brasil. Daqui a pouco a gente vai trazer os destaques, né? De como é que foi os fiéis acompanhar, estão acompanhando os festejos Nossa Senhora de Aparecida. O Agora desta quarta-feira, 12 de outubro, já está no ar. A gente vai pra um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tem muito mais aqui, acompanha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho